Olá, Legião do Nilo! Nós já falamos sobre diversas vezes sobre a definição de inferno e como as pessoas veem esse inferno. Reza a lenda que um homem tentou um ritual para tentar ver como é o inferno. E o que eu vou trazer hoje pra vocês é a definição que esse homem viu e criou em sua mente. Um homem e um sonho, no qual ele foi até o inferno. Ele escreveu essa descrição de inferno na internet, falando que foi isso que ele tinha visto graças a um ritual que ele fez. O que vocês vão ouvir a seguir é a descrição deste homem do inferno. Haviam sete portões. O primeiro portão, eu vi fogo mostrando os cadáveres que foram horrivelmente mutilados, profanados e queimados. Eles estavam chorando tão alto que eu não conseguia ouvir a crepitação do fogo. Um veio até mim, com um olho e furo de balas por todo o corpo, e disse Nós somos os cadáveres profanados que não receberam o enterro apropriado. Temos que ficar aqui queimando em dor até o dia do julgamento. Eles eram bandidos. Pessoas que cometeram atos cruéis. No segundo portão que cheguei, eu estava em um calabouço. Havia pessoas amarradas, gritando de dor. Um estava sendo cerrado ao meio de forma muito lenta, e seu corpo continuava a se curar, pronto para ser cerrado novamente. Um deles foi jogado em um lugar com a porta sendo fechada. Quando abri, o corpo parecia tão normal como era desde que nasceu. Então o homem usando uma máscara de um carrasco me disse Nós somos os torturadores, e somos torturados eternamente pelos nossos próprios meios de tortura. Cheguei no terceiro portão, e vi uma floresta. Tudo estava em silêncio, exceto por alguns gritos. Havia um homem pendurado em uma corda. Outro caiu de um penhasco. Reapareceu e caiu novamente. Eu estava correndo. Eu olhei para trás e o que eu vi foi uma mulher queimada correndo atrás de mim. Então eu entendi. Esse lugar em que eu estava era onde pessoas que cometeram suicídio. No quarto portão, eu cheguei em um palácio. E aquilo era muito estranho. Acredite em mim. Eu vi imperadores, políticos, pessoas milionárias. Um imperador que estava sendo roído por leões. E quando o leão arrancou o osso e o quebrou nos dentes. Um político estava sendo espancado pelo que parecia ser sombra de prisioneiros. Então um homem com um terno muito chique disse para mim Nós somos o povo corrompido. As pessoas que usaram o nosso alcance para ajudar a nós mesmos, não as pessoas que precisavam. Somos políticos infiéis. Políticos que estragaram a vida de milhares de pessoas. Então eu andei para o próximo portão. No quinto portão, eu estava em uma outra sala. Havia um homem amarrado em uma cama. E ele estava com vários chicotes de couro espetando o seu corpo. A mulher estava sendo queimada. Mas seus gritos foram abafados por um pano que foi usado como mordaça. Então um homem bastante musculoso vestido com roupa de latex disse para mim Aqui é o lugar do castigo de todos os estupradores e agressores sexuais. Todos aqueles que foram banhados pela luxúria. Pagando por nossos crimes na terra. Utilizando aquilo que usávamos para prazer, só que agora em formato de dor. Cheguei no sexto portão. E eu estava em um quarto novo. Vi um homem e uma mulher sendo esfaqueados. Curando suas feridas quase que imediatamente. Outra pessoa estava sendo enterrada viva. E outro estava sendo atingido e espetado por uma barra de ferro. Então eu entendi. Eu sabia quem eles eram. Eram as pessoas que estavam sendo mortas do jeito que mataram as suas vítimas. Então eu entrei no sétimo portão e senti que o pesadelo estava quase no fim. Estava quase no fim. Eu dizia para mim mesmo. No sétimo portão estava no lado de fora. E havia um homem vestido um manto sobre a cabeça. Coberta com explosivos. Ele explodiu seu corpo. Regenerou. E explodiu novamente. Outro estava sendo espancado. E outro sendo espetado por materiais pontiagudos. Outros queimados por tochas. Isqueiros e fósforos. Eles foram detidos por pessoas que pareciam sombras. Até que um deles veio a mim e disse. Eles são os assassinos em massa. Terroristas. Eu sou a sombra de uma de suas vítimas. E vim espancá-lo e me vingar pela morte que ele nos fez na Terra. O relato desse homem sobre o inferno está rondando a internet. Escrito até mesmo em algumas vezes como creepypasta. Você acredita na definição de inferno dele? Escreva nos comentários e se inscreva no canal. Tenha uma ótima noite. Minhas crianças. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.